Neste vídeo, quero calcular 53 mais 17. Mais 17. Quero fazê-lo decompondo o 53 e reagrupando os números. Já vão ver do que estou a falar. 53 mais 17 é o mesmo que... Vou decompor o 53 em dezenas e unidades. Então, o 53 pode ser representado como 50 mais 3. É o mesmo que 53, certo? Posso pôr entre parênteses aqui. Parênteses são estas linhas curvas. Aqui abrimos parênteses e aqui fechamos parênteses. Isto obriga-nos a começar pelo que está dentro do parênteses. 53 é o mesmo que 50 mais 3. Mas ainda temos de adicionar. Temos de adicionar o 17. Podia adicionar primeiro 50 mais 3 e depois adicionar-lhe 17. E isso daria o que tenho ali. Mas queremos saber quanto é tudo isto. Então, podemos reescrever. Isto é o mesmo que 50 mais 3 mais 17. Mais 17. E podemos começar por 3 mais 17. Aqui calculamos primeiro 50 mais 3. É isto que está entre parênteses. Aqui começamos por 3 mais 17. Há uma propriedade da adição que nos permite fazer isso. Podemos alterar a ordem da adição. Aqui começamos por adicionar 50 mais 3. E aqui começamos por 3 mais 17. Isto é igual a quanto? Isto é o mesmo que... Temos aqui 50. 50 mais... Quanto é 3 mais 17? 3 mais 7 é 10. 3 mais 17 é igual a 20. Então, fica 50 mais 20. E quanto é isso? É 5 dezenas mais 2 dezenas. Que é igual a... Que é igual a 7 dezenas. Ou 70. Vamos fazer mais um exercício. Este é mais parecido com o que se vê no site da Khan Academy. Vou abrir. Pedem-nos que completemos. Para resolver 41 mais 9. Mais uma vez, olhamos para o 41 e podemos decompô-lo. 41 é igual a 40 mais quanto? 40 mais 1. Depois, claro, adicionamos mais 9. Vem este mais 9. É este mais 9 aqui. Agora, temos a ordem da adição alterada. 40 mais 1 está entre parênteses. Isto é o mesmo que 40 mais... 1 mais 9. Aqui, começamos por 1 mais 9. Se começarmos por 1 mais 9, quanto dá? Quanto é 1 mais 9? É igual a 10. Reparem. O que temos nesta caixa substitui o que estava entre parênteses. No parênteses, tínhamos 1 mais 9, que é igual a 10. E quanto é 40 mais 10? 4 dezenas mais 1 dezena. É 5 dezenas. Ou 50. E já está.